E aí pessoal, eu quero dar uma dica pra vocês aqui, ó Uma dica que eu quero dar tá nesse local aqui, ó Nesse local bem aqui Por aqui mais ou menos É um local onde o pássaro dourado vai levar a gente Pra você se localizar, ó Você tem esse templo dourado aqui, ó Aí você vem pra cá, ó Beleza? Templo dourado Vem pra cá Vamos começar aqui a dica aqui E aí pessoal, beleza? É, mostro pra vocês aqui, ó Esse pássaro, ele fica levando a gente nesse lugar aqui, ó Na forja É, deixa eu ver Vai aparecer o nome aqui da forja Esqueci, ó, aquele pássaro amarelo ali, cara Deixa eu subir aqui Deixa eu ver se ele deu a volta Olha ele aqui, ó Ele traz a gente pra cá Forja de Kumatsu E aí pousa aqui Né? Então o local que ele quer que a gente venha é pra cá Só que aí eu fiquei um tempão procurando aqui, cara Dá um pouquinho de trabalho Aí quem não conseguir, ó O que você pode fazer, ó Você vem aqui Pula aqui Pula aqui Vai vir pra essa casa, né? E aqui você vai subir aqui Ali, ó Deixa eu descer aqui, peraí Pior que se ele descer aqui, ele Ah, tá, beleza Você aperta círculo, ele faz isso aqui, ó Aqui, ó Vai ter uns itens aqui Eu peguei esses itens já Tá bom Aí você pega Aí depois você vem pra cá Aí tem que pular aqui embaixo, cara Deixa eu ver se eu vou conseguir Com círculo Com círculo Eu consegui Apertei o círculo E coleto Coleto essa bandana aí A bandana do mestre ferreiro Usada com orgulho por aqueles que trabalham na Na famosa folga de Kumatsu Deixa eu ver ela aqui Dá uma olhadinha nela Então é isso Essa bandana aí, galera Eu coloquei esse vídeo Porque eu tive muita dificuldade, cara Pra encontrar isso aí Deixa essa dica aí pra vocês, beleza? Olha quem assistiu aí Até mais Tchau Fui Pessoal, eu ia encerrar o vídeo Naquele pedaço lá Só que quando eu desci aqui, cara Eu tomei uma queda Que eu quase morri Então tem dois lados Você pode cair Da direita Ou na esquerda Aqui, ó Olha o direito Que tem um item ali Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Você pode descer por aqui também Que é uma queda mais segura Porém eu quero pegar Um item ali, ó Que tá aqui, ó Vamos descer aqui, ó Pera aí Vamos ver se vai dar certo Deu uma bugada aí Mas deu certo Aí peguei quatro linhos Deixa eu ver se aqui vai dar Ah, não tem aqui também, ó Pode vir por aqui Que é melhor pra não Porque a queda ali causa dano, cara Então cuidado na hora que for descer Na hora que for pegar essa bandana, beleza? Então é isso Falou Até mais Tchau 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 Tchau